E aí, rapaz, tem as coisas, hein? Viu, ó, tem de balancinho, ó. Pato, vai. Nossa, vocês são muito difíceis. Não, eu fiz R$100.000. Quem disse que foi você? Pode ter sido sua mãe. Não foi. A última vez que ela fez, ela fez a bebida de suco com a Tati. Foi muito engraçado, ela fez a bebida de suco com a Tati. Mãe, depois eu vou fazer isso, eu não sei o meu pai. Tá bom, mãe? Vou fazer isso, eu sou mãe, isso é bom dia. Gente, é tudo do nosso tempo. Puxa ser as duas e agora tem que ir de Paris, mãe. Oh, baby. Oh, baby. Oh, cléby. Oh, cléby. Eu tô em todas, Júlia. Não adianta, você pode negar o que for, mas eu tô em todas. Só vou passar mais na ópera. E é do que eu não sei. Ah, chique. Nossa, vai dar na Clara aí, que ela tá atrás de você. Agora, hein? Agora. Nossa. Ok. Amor, eu tô igualzinho. O pezinho, o pezinho. As pernas não tem jeito de morrer. Não, a perna não é fácil. Você escolhe, ou é perna ou é braço, gente. Não, a perna das calças é igual também, Fabrício. Dá pro outro lado. Praça o quanto é que você mata. Pô, você é mais curto aqui, gente. Ó, mãe, eu vou te mostrar como é que faz. Olha a prenda. Agora, hein? Olha a prenda, mãe. Você sabe esse, Júlia? Eu fiz 16.400 e pouco. Nossa. E esse é esse? O Cleide. Por isso que ela fez muito bom, ela tinha falado a mão. Tá. É assim que eu vou chorar. Ó, esse é bom, hein? É, tem que dar uma reboladinha. A reboladinha. É duas vezes essa perna. É, tem que dar uma reboladinha. É, tem que dar uma reboladinha. É, tem que dar uma reboladinha. É, tem que dar uma reboladinha.